Olá, tudo bem com vocês? Eu e o Espatricina. Hoje nós estamos aqui no centro de Porto de Galinha. Aí no caso eu estava indo dar uma passeada, fazer os vídeos. Aí eu vi aqui a história de Porto de Galinha, vou virar a câmera para vocês darem uma olhada. Então, essa aqui é a verdadeira história de Porto de Galinha. Aí eu vou ler aqui, a história nos conta que antes de receber o nome local de Porto de Galinha, este local se chamava-se Porto Rico, em 1850 começaram a aportar na área navio de casena escravo com cabaneado da África. Este vinho no colém dos navios, em combate, foi engradado com galinha da Angola, que era a comida preferida da cor. Então criou-se uma senha para avisar quando chegava mais escravo. Tem galinha nova no Porto, eis aí a origem do nome Porto de Galinha. Então aí, para quem não sabia, esse aqui é, no caso, a história do Porto de Galinha, e daí que surgiu o nome Porto. Antes era Porto das Galinhas, aí como ficou meio que mudando durante o tempo, aí hoje em dia é Porto de Galinha. Valeu pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Meu Instagram está na descrição do canal, meu WhatsApp também. E estamos juntos, espero ter ajudado vocês. Valeu.